I never made it, but I know how it takes, I'm on my way, by a mix of emotion, got my statement, and we, we appreciate my standing, go out of this world. Matar eu. É morte ficar falando que não é minha vez, sendo que é. É a minha vez sim, que eu adoro quando uma pessoa tá falando assim, coloca Jesus no meio, tipo assim, ai, vai com Jesus, eu fico, gente, que legal, vou, vou sim, obrigada. Todd de caramelo é muito bom, é muito bom, tchum tchum, é muito bom. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Que coisa linda? Eu não tinha assistido ainda, eu não tinha assistido ainda. Olha, esse eu não tinha assistido. Deixa eu te falar, o creme do João é espetacular, ele dormiu no cabelo. Agora me fala, o creme que eu comprei de um bilhão de dólares, o que fez? Bosta. Então, Lu, cartão. Não tá comigo. Então, Fernanda, não preocupa de cartilha. Não tá comigo, Lu. Você não tá até na minha cara, só o meu cartão. Eu tenho que guardar isso aqui nas áreas celestiais. Eita. Eu tô cheirosa, com o subaco sequinho. Hum, que gostoso. Você não andou muito? Eu vou até cheirar o meu subaco. Hum, eu ainda saio bem na rua. Rexora, não te abandona. Obrigada, Rexora. Minha vó tá perguntando? Isso, minha vó tá perguntando, é esse? É esse, Rexora. Porque ela usa, veja esse subaco dela, filha, quando ela chega na minha casa. É, eu tenho que mandar ela pro banheiro. Pra separ e passar aquele vexôno. Sabe aquele antigo? Sabe ela, porque o fedor... Por isso não chama ela de fedioda? Fedioda. É propícia, mas eu postei uma foto hoje falando pra petição oficial pra acabar com o queijo brim. Aí, uma amiga minha respondeu falando que é o melhor queijo do mundo. E eu resolvi contar essa história. Pois bem, minha mãe tinha uma pessoa muito parente que falava que queijo brim era o melhor queijo do mundo. Que queijo brim era sensacional. Que queijo brim era tudo, ficava atolada. E aí, eu falei, nossa, o que que é queijo brim? Nunca vi esse brim em lugar nenhum. Fiquei procurando os brim e a gente esqueceu. A gente foi num lugar que tinha os brim, mas lá no lugar de pegar não tinha o queijo brim. Aí, cacei, pedi, ninguém me trouxe, pedi. Eu falei, gente, eu quero comer esse queijo, porque esse queijo vai me levar a alturas. Ele é sensacional. Pois bem, aí a mulher me trouxe o pratinho do queijo brim. Colocou assim, todo lindo, assim, formatinho de pizza pequenininho. Aí eu falei, olha mãe, que lindo. Aí eu falei, nossa mãe, como que come esse queijo? Aí ela falou, Fernanda, come. Aí eu falei, nossa mãe, mas olha aqui, isso tem uma casca. Tira a casca. E ela falou, menina, você é louca? Desde quando o queijo tem casca? Foi essa vira-lota aqui que falou que o queijo brim não tinha casca. Olha para mim. Que ela me chamou de louca. Olha para mim, Manuela. E aí, eu falei para minha avó. Nossa, avó, eu tiro a casca? Ela falou, come logo, menina. A minha babinha, Dona Hermínia, aquele dia ela estava tacada. Ai, o que eu fiz? Comi. Gente, apodreceu a minha alma. Tinha um gosto de chileco, esgoto, café, fungos, drogas. Eu não sei, era horrível. Que gosto horrível, me traumatizou. Diga não ao queijo brim. É isso. Ai, para lá, bairro. Gente, esse vídeo é minha mãe. Eu me identifiquei muito. Eu falei, gente, isso aí. Está gostoso, é eu tomar bosta. Olha a cara do homem. Toma bosta. E aí, galera, chegou o dia, o dia de tomar vacina. Acrediando nesse evento, e eu vou ter que fazer uma plaquinha, né, para mostrar minha insatisfação com essa situação atual do Brasil, porque eu quero aparecer nos livros daqui 30 anos. Estou muito ansiosa, vou tomar vacina, tomei vacina também. Agora a atriz não vai atuar mais, minha filha. Menina, a casa está toda bagunçada. Então deixa eu gravar, porque ela falou que a casa está bagunçada. Ela está gravando. Está gravando? Você está gravando, Vi. Mas você está gravando? Eu já estou em casa, eu já estou vacinada. Não me deram nem um negocinho para colocar, vocês acreditam? Mas tudo bem, eu estou vacinada. Gente, foi lindo, foi lindo, foi lindo, maravilhoso. Eu fui num lugar, num posto mais longe, que me colocaram, né, o site. O que eu ia falar? A moça que aplicou foi muito legal, gente. Eu chorei. Meu, eu não queria chorar, de verdade. Mas já na fila eu já estava com uns tremors, eu já estava assim, meu, eu não esperava. Eu nem tirei foto, eu nem pedi para ninguém tirar foto, porque eu estava tão, tipo... Meu, eu estou vacinada. Ai, que vontade de beijar a boca quem fez essa vacina. O que é isso? Dez horas, ninguém fala comigo. Por quê? Porque eu vou ver o meu maridinho nas telinhas. Qual tela? O marido. O céu do melo! Tem novela dele! Vamos assistir. Tem que honrar o marido. Deus falou. Então eu faço.